Me ama, me beija, faça trabalhos por mim, me ama, reza por mim, sacrifica por mim, me ama, me beija, pense em mim, faça trabalhos por mim, me ama, me venera, me beija, pense em mim, reza por mim, me ama, me beija, me venera, sacrifica por mim, faça trabalhos por mim, me ama, me beija, me venera, me ama, me beija, me venera. Bem, estou com medo de a gente não ter tempo, assim. Uma das improvisações que a gente trabalhava era com a escritura de textos, os atores escrevendo o texto. Isso era feito a queima-roupa, o Fernando, eu, a gente propõe determinada pergunta, o tema, os atores tinham que escrever, na escrita automática, o que vinha para eles e tal, e o Fernando recolhia tudo isso e depois reelaborava, assim. Acho que bem rapidamente, talvez, um dos temas propostos que hoje ficou no espetáculo, foi um tema proposto pelo Fernando, eu peço desculpas. E os atores tinham que completar pelo que eles pediam desculpas. Cada um fazia um texto a partir disso, assim. Então, Wander, você podia ler, que é uma mistura de, isso é uma mistura do texto de vários atores, não é apenas dele, Wanderlei, assim. Eu peço desculpas por ser imperfeito. Eu peço desculpas por ser mesquinho. Eu peço desculpas por não ter dado mais amor àqueles que amam e precisavam de mim. Eu peço desculpas pelo mau jeito com as palavras. Eu peço desculpas por ter batido no meu pai. Eu peço desculpas por não ter sido motivo de orgulho. Eu peço desculpas por não querer ajudar minha mãe se ela ficar velhinha e doente. Eu peço desculpas por ter ficado tanto tempo sem fazer nada. Eu peço desculpas por comer demais. Eu peço desculpas por tomar remédios demais. Eu peço desculpas pelo meu mau jeito com as pessoas. Eu peço desculpas pelas minhas dívidas. Eu peço desculpas por não gostar da realidade. Eles são um mix de vários atores, assim. Aí o Fernando pega tudo isso que os atores escreveram e ele faz um texto que é esse que o Sérgio vai ler, assim. A partir dessas contribuições todas. Eu peço desculpas. Eu peço desculpas pela minha ignorância, pela ignorância do presidente da república e de cada uma das pessoas do mundo inteiro. Eu peço desculpas pela ignorância das pedras e dos radinhos de pico. Eu peço desculpas pelo salário dos jogadores de futebol. Eu peço desculpas por este país miserável e pelas Américas próximas. Eu peço desculpas por me distrair de tudo e não me assustar com nada. Eu peço desculpas por não gostar da realidade. Eu peço desculpas por tudo que morre, apodrece e seca. Eu peço desculpas por tudo o que eu não fiz. Por tudo, tudo, tudo o que eu não fiz. Desculpa. Esse é o texto do Fernando. E aí, enfim, a gente iria para os workshops, que é aquilo que os atores, a gente dá num dia, eles têm 24 horas para preparar, assim. O Wander vai falar um pouco. Bom, os workshops que a gente fazia de um dia para o outro, então ele tinha, como o Todd disse, ele tinha um maior tempo para você planejar, para você estruturar o workshop. Esses workshops eram legais porque a gente ficava, como ele disse no começo, a gente ficava totalmente livre. Então a gente não tinha a preocupação de estar, de ser legal, de ser... Então aparecia muita coisa, muita coisa que não prestava. Mas muita coisa engraçada também. Uns a gente elegeram Titica, outros eram os melhores, mas tudo, enfim. Então era uma cena que ela era mais culturada, mais elaborada, e com isso ele está mais ligado à dramaturgia do ator. Então o ator tem completo domínio sobre tudo que ele vai fazer, tanto a música, quanto o que ele vai falar, o texto, quanto o figurino que ele vai usar, enfim. Ele pode usar todas as possibilidades cênicas para fazer seu workshop. Tinha essa coisa de falar que era para o outro dia, assim, você tinha um maior tempo. Como a gente fazia três semanas, tinha dia que você não... Chegava para um dia e para o outro e você não conseguia nada, assim. Chegava... E aí, às vezes, pintava, assim, para mim, no caso, umas duas, uma hora antes, assim. Não era uma coisa... É... Não sei se eu estou... Mas... Não, é que você ficava pensando de um dia para o outro, você ficava matutando com aquilo na cabeça. E às vezes não tinha uma ideia ordenada. Você sabia até o que você poderia falar, levava a música, mas a coisa não se completava. Então, era legal esse exercício de você não... Era o exercício da criatividade, que... Ela, às vezes, pinta num ônibus, você andando, você fala, olha, achei a ideia. Ou, quando você está indo para a sala de ensaio, sei lá. Então, isso era muito legal. Além de ser... Mas tinha essa coisa de você estruturar o workshop de um dia para o outro. A partir de temas que ele dava, dele e o Fernando Bonasco, que era o dramaturgista. A partir de imagens, no caso, imagens bíblicas e frases, enfim. Acho que é... Só para completar aquilo que a Miriam disse, que é, apesar de nos workshops se trabalhar com todo mundo... Quer dizer, o workshop, ele era uma criação individual. Isso é uma parte das vezes. Quer dizer, era de autoria daquele ator, muitas vezes, trabalhando com várias pessoas. Eu queria só exemplificar para vocês... Isso e o vídeo são as últimas coisas que a gente vai estar fechando o trabalho. Queria só exemplificar alguns textos que foram escritos, lá nas improvisações, que eu esqueci de falar. A gente fez esse Eu Peço Desculpas, mas a gente teve também o Eu Não Peço Desculpas Por. Que isso foi um outro texto que eles escreveram. Decálogo para o próximo milênio. Que mortos você julgaria e por quê? Uma carta para Deus. Esses foram alguns dos textos que... Dizendo mesmo... Essa palavra...